A partir da próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, começa a funcionar em Tubarão os polos educacionais. O serviço já é oferecido pela prefeitura há alguns anos e busca oferecer atividades em um período de aulas para as crianças que não teriam onde ficar nas férias. É interessante esclarecer que o polo não é uma obrigatoriedade legal, no entanto, como há um grande número de mães que trabalham, o prefeito Juarez e o vice Caio solicitaram que nós organizássemos polo para poder atender a estas mães e a estes alunos. Então, nós distribuímos cinco escolas pelos mais diversos pontos da cidade para que todas essas mães possam ter um lugar seguro para deixar os seus filhos durante o mês de janeiro. Este ano serão cinco polos em funcionamento. O Centro de Educação Infantil Álvaro Brás Fernandes e os credenciados pela prefeitura. A Escolinha Acalanto, Estrela do Sul, Portinha do Futuro 1 e 2 e Sonho Meu. Os polos educacionais estarão em funcionamento até o dia 31 de janeiro. A expectativa é atender 260 crianças inscritas até o mês de dezembro do ano passado. As inscrições já foram feitas porque é do número de alunos inscritos que depende da contratação dos professores, das merendeiras, das serventes, da merenda, e assim por diante. Até porque, se não fosse o polo no mês de janeiro, a escola estaria fechada. Então, nós temos que contratar todo um grupo de pessoas para atender estes alunos e esta contratação depende, então, do número de alunos. Por isso, já encerrou a inscrição porque é o que nos dá suporte para fazer todas essas contratações.